Galo, galo Foi em 2011 Como você bem mesmo frisou Naquela oportunidade do Campeonato Mineiro Onde eu tive uma sequência maior dentro do Atlético Fiz sete jogos consecutivos Então isso fez com que Eu chegasse àquelas finais do Mineiro Onde infelizmente perdemos Mas o meu rendimento foi muito bom Mancini A gente tem uma imagem aqui Você fazendo o tal do exame isocinético Precisa de tanta careta? É involuntário? É espontâneo? É uma coisa psicológica Antes de começar o teste Você já sabe que vai sofrer Então é um teste muito forte Que exige muito do jogador Mas foi bom que conseguiu uma boa performance É normal essa careta pelo cansaço Pelo esforço que você faz Durante a exercitação do trabalho Mancini, até em relação ao ano passado Que você chegou aqui no meio do ano Depois da pré-temporada Existe uma diferença agora que você chega no galo Fazendo a pré-temporada Acredita que seu ano será melhor por isso? Sim, sem dúvida Acho que quando você Começa a pré-temporada com todo mundo Isso facilita muito Porque quando eu cheguei no Atlético Eu cheguei praticamente no fim da pré-temporada Então eu cheguei fora de forma Sem o meu ritmo de jogo adequado Com aquela coisa de Fui contratado Então eu tenho que me preparar o mais rápido possível Com aquela pressa toda E aí você acaba queimando etapas E isso te prejudica E o que aconteceu comigo no ano passado foi isso Isso me atrapalhou muito Mas esse ano Estou super motivado Estou super feliz De estar aqui no Atlético E espero que esse ano Possa ser um ano completamente diferente Não só para mim Mas Para o Atlético Porque foram dois anos aí Ardos Dois anos difíceis Para o Atlético Esperamos que em 2002 Não se repita O Mancini O clássico contra o Cruzeiro Aconteceu há mais de um mês atrás De novo esse clássico Um assunto recorrente E ontem o presidente Alexandre Calil Esteve aqui E desde que vocês estavam de férias Acredito que tenha sido o primeiro contato Dele com o grupo inteiro Teve alguma conversa Já que na semana seguinte Ele se mostrou bastante insatisfeito Por conta do desempenho do time Houve toda aquela polêmica Quanto à premiação Que seria paga E ele suspendeu E também Uma notícia não Mas o modo que a gente Ouviu Que talvez os jogadores Mesmo com ele Querendo pagar Abriram mão Por conta do resultado No clássico contra o Cruzeiro É, o que aconteceu No clássico do ano passado É uma coisa que Já está cancelada Não na mente Do torcedor Nossa Porque foi realmente Uma coisa desastrosa Mas os jogadores Estão cientes De que Esse ano de 2012 A gente tem que Novamente Reconquistar Essa confiança Do torcedor De reconquistar Esse carinho Do torcedor Porque realmente Estamos devendo ao torcedor Com relação ao prêmio O Alexandre Naquela oportunidade Diz que não pagaria Como ele é dono do clube Ele que comanda Então a gente tem que respeitar Essa decisão dele Mas a coisa que mais A coisa que mais nos interessava No ano passado Era tirar o Atlético Da situação que nós Encontrávamos Que era a razão De rebaixamento E conseguimos Com relação ao dinheiro Isso deixou a cargo Do presidente Para resolver tudo isso Existe essa conversa Entre vocês De abrir mão? Foi Ter uma conversa sim Ter uma conversa sim A gente ainda está Conversamos com relação A essa possibilidade Mas como eu falei anteriormente A coisa mais importante Que a gente almejava No ano passado Era tirar o Atlético Dessa situação Dinheiro é uma consequência De tudo aquilo que você faz Durante o ano Durante uma competição Em relação ao time Mancino O Cuca está montando Pelas contratações Pelo que a gente observa De conversas Um time muito leve Do meio para frente Com o Danilinho Com o Bernard E você Se jogar na meia Tem uma outra característica Uma característica mais De carregar a bola De um jogo mais pensado De um jogo mais trabalhado Você considera isso Um diferencial Para dar ao Cuca Uma outra oportunidade Uma outra visão de jogo Ou você acha Que pela sua característica Pode não se encaixar Nesse perfil Do que está montando O Cuca daqui para frente Não Acho que não vejo Problema de não encaixar Creio que tem Qualidade Tem um potencial Para jogar Claro que Pelas contratações Que o Atlético fez E está fazendo São jogadores De característica rápida Mas eu acho Que é essa mescla Da velocidade Com Como pensar Com a experiência Com a juventude Tudo isso É uma coisa Que é benéfica Para um time Para um clube Então acho que O Cuca é inteligente O suficiente Para analisar bem Para ver A característica De cada jogador Que ele contratou De jogadores Que aqui permaneceram Para montar um Atlético Forte para 2012 O Cuca veio aqui Na terça-feira E disse que O grupo ainda Está em aberto 80% Fechado Para essa temporada De 2012 Quando acontece Um tipo de declaração Como essa O jogador Fica tranquilo Da mesma forma Acredita que Vai continuar No clube Eu Por mim Eu falando por mim Muito tranquilo Com relação a isso É que cada um Aqui tem que Procurar Conquistar o seu espaço Conquistar a sua Posição No time É normal Que nesse início De campeonato Esse início de ano Essas Transações Indas e vindas Dos jogadores É normal Então são declarações Que tudo faz parte Do contexto Tudo faz parte Do futebol De hoje em dia Mancini O presidente Teve uma conversa Com vocês ontem Nesse primeiro contato Se teve O que foi Não Tivemos em dia Com o presidente Ele Falou algumas coisas Importantes Interessantes Que nós jogadores Também Já tínhamos a ciência Que esperamos Que esse 2012 Seja completamente diferente Do que foi Os anos passados Se mostrou muito Muito triste Chateado É normal Porque ele é um Presidente Um torcedor Do Atlético Então a gente Fica realmente Triste Por tudo aquilo Que aconteceu Mas está com o grupo Acredita muito no grupo Sempre deixou bem claro Com isso E aquilo que ele falou Esse ano vai ser Um presidente Mais presente No dia a dia Vindo mais no CT Até brincou com a gente Falou que vai ter Uma salinha Para ele ali Mas acho Uma coisa positiva Um presidente Que gosta realmente Do clube Adora futebol Como ele mesmo fala Eu tenho certeza Que tudo isso Vai nos trazer Mais motivação Para treinar Para conquistar Coisas boas Dentro do Atlético É O Mancini Historicamente O Atlético Tem como Dar oportunidade Para jogadores Mais jovens Esses jogadores Da base Surgiram Alguns Até com destaque Internacional A gente pode Citar alguns nomes E do grupo Do Cuca Que está com o Cuca Aqui hoje 14 deles São jogadores Que surgiram Na base Você inclusive Você acha importante Qual que é a importância De dar Essa oportunidade Para esses jogadores Da base E qual que seria Um conselho Para esses atletas Que estão começando agora Que não tem essa experiência Ainda Importante sim Acho que o clube O time de futebol O clube hoje Ele necessita muito Da base Acho que o trabalho De base Ele é Sempre bem feito Acho que os clubes Dependem muito disso Acho que a sobrevivência Dos clubes Hoje é isso É base É revelar jogador E o jogador Fazer um bom ano E posteriormente Ser vendido Para que o clube Possa haver receitas Então o Atlético Tem feito muito bem isso Você vê no próprio Ano passado O Bernat O Soto O próprio Renan O goleiro Enfim Acho que O trabalho é válido E esses jogadores Têm que manter A regularidade Cabeça no lugar Manter sempre o pezinho No chão Porque O futebol Dá muita volta De repente Hoje você está Com privilégio De repente Amanhã não Então isso De repente Para um jogador Jovem Pode ser uma coisa Negativa Porque de repente Ele não vai conseguir Ter a cabeça Suficiente Para retornar Ao seu nível Como antes Então acho que isso É manter a cabeça Ter tranquilidade E procurar trabalhar Procurar trabalhar E assimilar bem a pressão Porque você jogando Um grande clube Como Atlético Você vive muito de pressão Dia a dia Cobrança Enfim Acho que o segredo é esse Ok Você falou que é bom Começar o ano E fazer a pré-temporada Para ter uma sequência Desse trabalho Mas a pré-temporada Não é uma coisa fácil Aparentemente De se fazer O esforço de hoje A careta O que é mais difícil Dessa pré-temporada É você voltar O hábito de correr Dos trabalhinhos com bola Que a gente faz As movimentações Quando você volta Você volta ferrujado Parece que você nunca jogou bola Parece que você nunca correu Então até o corpo Se readaptar ao trabalho É doloroso Eu creio que a primeira semana É bem árdua É bem difícil Bem complicada Dor todos os dias De todas as partes do corpo Mas aí devagarzinho Você vai se encaixando O corpo vai acostumando E automaticamente As coisas vão fluir normalmente Galô, galô